Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Essa aqui é a minha base glicerinada, olha, deixa eu mostrar para vocês a transparência dela. Fica linda, maravilhosa essa base glicerinada. Gente, e super dura, bem dura mesmo que fica essa base glicerinada. Olha a transparência disso aqui, deixa eu tirar aqui uma mais fina para mostrar para vocês, mais grande, né? Para estar mostrando para vocês, olha, a transparência dessa base. Então, se vocês ainda não fizeram essa base glicerinada cristal, faça. Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Aqui eu peguei 700 gramas de base glicerinada e vou dissolver essa base, porque eu quero estar fazendo umas rosas. Eu vou fazer uns sabonetes, vou levar para dissolver essa base glicerinada aqui e já volto com vocês. Vou acrescentar 2 ml de óleo essencial de cedro e de bergamoto. Já acrescentei o meu óleo. Essa aqui é a minha base glicerinada de barba timão. A minha base glicerinada medicinal. Gente, ficou, essa base glicerinada aqui, ela ficou com um perfume incrível, incrível mesmo. Então, eu vou estar fazendo uns pedacinhos. Olha, eu vou estar cortando ela em pedacinhos assim. Essa base, ela já ficou muito hidratante, muito perfumada mesmo. Então, com a essência ali de cedro e de bergamoto, ela vai ficar melhor ainda. Vou estar fazendo umas sabonetes a mosaico. Umas flores. Gente, fica maravilhoso. Você que faz para vender, faz desse tipo aqui. Eu tenho certeza que os seus clientes vão amar o resultado. Se você ainda não fez também essa base glicerinada, aqui de barba timão, faça. Ela é simplesmente perfeita. Eu vou terminar de cortar aqui e já volto com vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu nem terminei de cortar a minha base, mas a minha base glicerinada, ela já dissolveu quase completamente. Coloque sempre em banho-maria. Eu já vou deixar ela aqui da parte, porque não precisa dela estar esquentando muito. Ela já começou a dissolver, ela pode terminar de dissolver aqui mesmo. Vou pegar minhas duas forminhas, vou colocar aqui em cima. Olha, só com o calor, a minha base, ela já quase terminou de dissolver. Então, vou colocar, vou começar a colocar aqui dentro das minhas forminhas. Cada um de vocês pode estar colocando o extrato glicólico que você desejar. Eu coloquei o extrato glicólico de limão na minha base. Agora, eu vou pegar esses pedacinhos aqui da minha base glicerinada de barba timão e vou colocar aqui dentro. Para tirar a espuma, você pode estar exprussando um pouquinho de álcool. Eu resolvi pegar mais um pouco de base glicerinada transparente para me estar dissolvendo. Para me fazer mais uns dois ou três sabonetes nessas forminhas aqui também. Ao invés, essa aqui é a minha base glicerinada feita com o dióxido de titânio. A minha base glicerinada branca. Mas se você não tem o dióxido de titânio, eu já ensinei para vocês a fazer a base glicerinada de um outro modo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de como transformar a base glicerinada transparente em base glicerinada leitosa ou branca. Olha, a minha base já dissolveu quase completamente. Eu já tirei do fogo porque eu não quero que ela esquente muito. Vou acrescentar aqui sempre o extrato glicólico de limão também. Já acrescentei o extrato glicólico de limão. Agora eu vou acrescentar uma fragrância. Essa aqui eu vou colocar essência de camélia vermelha. Cada um de vocês coloca o tanto que você acha que vai dar perfume mesmo na sua base glicerinada. Agora eu vou colocar aqui as minhas forminhas. Vou pegar minha base glicerinada branca. Vou colocar aqui dentro. Expruce sempre um pouquinho de álcool para que fiquem perfeitos os seus sabonetes. Nesse aqui eu vou colocar um pouco da minha base glicerinada de barbatimão. E vou colocar também um pouco da minha base glicerinada branca ou leitosa. E vou colocar por cima mais um pouco de base glicerinada transparente. Expruce sempre o álcool. Olha, eu já terminei de fazer os meus sabonetes. Assim que eles endurecer, eu volto mostrando para vocês o resultado, como é que ficaram os meus sabonetes a mosaico. Eu fiz também esses aqui, esses sabonetes pequenininhos aqui. Essa aqui é a minha base glicerinada branca. E eu coloquei corante azul neles. E fiz esses mini sabonetes aqui. Gente, estou de volta com vocês com os meus sabonetes maravilhosos. Olha, eu vou tirar aqui das forminhas junto com vocês. Super lindos que ficaram esses sabonetes. Lindos, maravilhosos mesmo. Olha que flores perfeitas. E a transparência, olha, fica perfeito mesmo. Então, se vocês gostaram dessa receitinha, façam. Tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Esses aqui ficaram bem mais escuros. Um sabonete que você pode estar usando como sabonete íntimo. Principalmente esses aqui que eu coloquei bastante base glicerinada de barba timão, né? E você pode também estar usando como sabonete comum. Ou pode até mesmo estar lavando seus cabelos. Esses aqui são os que eu fiz usando só a base glicerinada transparente. E a base glicerinada branca também ficaram perfeitos. Olha, que perfeição que ficaram esses sabonetes. Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado. E eu quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, inscreva-se, por favor. Comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Eu não vou fazer teste da espuma com os meus sabonetes. Porque eu já fiz o teste da espuma com a base glicerinada. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui os links das bases glicerinadas que eu usei. Beijos no coração de cada um de vocês. Beijos no coração de cada um de vocês.